Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou o Eduardo do Norte, esse aqui é o Banjo Louco, e vamos começar fazendo uma viagem pela Amazônia, especialmente com vocês. Quem estiver curtindo, sentado, fica de boa, pode dançar, pode cantar junto. Compartilha, curte, dá o seu like aí e chama a galera para assistir com a gente. Vamos começar indo diretamente para Parintins, lá no interior da Amazônia, onde ocorre o maior festival folclórico do planeta. Festival de Boi Bumbá, onde caprichoso e garantido se enfrentam, e é uma coisa surreal de se ver, vale muito a pena curtir com a gente. Agradecendo ao governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará, esse aqui é o Banjo Louco, e vamos que vamos! No ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja os passinhos, dois para lá e para cá, é Boi Bumbá. Vim do Norte, vim trazer alegria de viver. Quero só você, é muita emoção, junto vamos nós, em uma só voz, cantar pra você. Vim do Norte, vim trazer alegria de viver. Quero só você, é muita emoção, junto vamos nós, em uma só voz, cantar pra você. Vim do Norte, vim trazer alegria de viver. Vim do Norte, vim trazer alegria de viver. No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho dos pra lá e pra cá É boi bumbar No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho dos pra lá e pra cá É boi bumbar Vim do norte, vim trazer A alegria de viver Quero só você, é muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz cantar pra você Vim do norte, vim trazer A alegria de viver Quero só você, é muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz cantar pra você Doce pra frente e gira Mexe para trás, delira Ega os braços para cima Dança para frente e gira Mexe para trás, delira Ega os braços para cima Ei, 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 ei Para, lalalala, para Para, 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 para Agora a gente vai, manda o garantido A cor do meu batuque tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhasco, vermelhisco Vermelhante, vermelhão Velho comunista, sim, a minha eu sou Arrumando o toque, eu dou Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vim do meu batuque tem o toque O som da minha voz Vermelho, vermelhasco, vermelhisco Vermelhante, vermelhante Velho comunista, sim, a minha eu sou Arrumando o toque, meu amor Vim do meu batuque tem o toque O som da minha voz Meu coração, meu coração É vermelho Rei, rei, rei De vermelho, livre o coração Eu vou, eu vou Tudo é garantido, a fada rosa vem melhor Tudo é garantido, a fada só vem me descer Vermelhou, o curral A ideologia da fada vermelhou Vermelhou, a paixão Gol de artista, a vitória vermelhou Vermelhou, o curral A ideologia da fada vermelhou Vermelhou, a paixão Gol de artista, a vitória vermelhou Vamos só diminuir um pouquinho o tempo Vamos que vamos Atenção minha galera Vamos levantar bandeiras E balancear no ar Vamos fazer a contagem Que a festa vai começar Um, dois, três Chegou, foi garantido Fazendo um quadro no todo vibrar Canta nação Vermelha e branca Canta com muita emoção Canta nação Vermelha e branca Canta com muita emoção Viva, foi garantido Meu, dois, três, três Meu, dois, três Vamos fazer a contagem Eu, dois, três, três, três Chegou, foi garantido Fazendo um quadro no todo vibrar Canta nação Vermelha e branca Canta com muita emoção Canta nação Vermelha e branca Canta com muita emoção Viva, foi garantido Viva, foi garantido Meu touro branco querido Boi que mora no meu coração Viva, foi garantido Meu touro branco querido Boi que mora no meu coração Se tal, seu corpo está remexendo E dentro da mata a linha envolvendo Um danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Se tal, seu corpo está remexendo Canta na mata a linha envolvendo Um danço para o lado, gire para o outro Quero ver você De manhã o céu azul Bateu forte a emoção Senti alegria, de fato Uma linda harmonia no meu coração De manhã o céu azul Bateu forte a emoção Senti alegria, de fato Uma linda harmonia no meu coração Hoje Eu não quero parar Vim me convidar Vem com o pai caprichoso No ritmo forte do meu boi bombar Mas eu não quero parar Vim me convidar Vem com o pai caprichoso Mas eu quero ver você Se tal, seu corpo está remexendo E o canto da mata a linha envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você também Se tal, seu corpo está remexendo E o canto da mata a linha envolvendo Danço para o lado, gire para o outro Quero ver você E o canto da mata a linha envolvendo Legal, legal. A gente acabou de cantar uma sequência de boi bumbá para vocês, tanto do boi caprichoso quanto do boi garantido. Para quem não conhece ainda, o boi caprichoso é da cor azul e o boi garantido é da cor vermelha. O festival acontece no último final de semana de junho e vale muito a pena conferir. Esse ano vai ter a nossa volta, vai ter a volta do festival depois de dois anos parados, fazendo só lives e tudo mais. Enfim, vale a pena conferir. Agora a gente vai mandar para vocês o Mundu Marajoara. Vamos começar com Dois Botos, que é uma composição minha e foi lançada recentemente. Tem um clipe muito legal no YouTube. Confere lá, Eduardo do Norte. Agradecendo também especialmente ao governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará. Nós somos o Banjo Louco, eu sou o Eduardo do Norte. Temos o boi, o Marcos e o Heraldo. A gente vai mandar agora essa sequência de Mundu para vocês. Beleza? A gente vai mandar agora essa sequência de Mundu para vocês. Caio a noite, silêncio invade a madrugada E a lua Ilumina um rapaz encantador Saído de um rio E nos olhos ele traz o encanto E no corpo tem beleza espanto Oh, sim, ah, tome cuidado Que esse boto é só luxúria e pranto E logo mais tarde adiante No outro canto do rio Outro boto desperta sedento Malandro no cinto Malandro no cinto Nunca quis se vir Nem sequer se ouvir De dois botões De dois botões a procura de amor Duelando entre si Oh, sim, ah, coração descuidado Nessa dança de tantos bailados Roda a saia Coração desvairado Coração se encantou E com o boto se foi E o choro se ouviu Outro boto voltou Lá pra beira do rio E com o boto se foi E logo mais tarde adiante No outro canto do rio Outro boto desperta sedento Malandro no cinto Nunca quis se vir Nem sequer se ouvir De dois botões a procura de amor Duelando entre si Oh, sim, ah, coração descuidado Nessa dança de tantos bailados Roda a saia Roda a saia Coração desvairado Coração se encantou E com o boto se foi E um choro se ouviu Outro boto voltou Lá pra beira do rio Senhoras e senhores no sax Marcos Coração desvairado Coração desvairado Num doce balançar Eu vi uma sereia Os pés sujos de areia Me acenou com a mão Ai, ai, meu coração Entrei no seu lundô A noite era um clarão Seu olhar Logo me envenenou Senti-me um curiól Nas mãos de um caçador Lembrei do marajó Lembrei do marajó Princesa algodual A preta que me achou É flor do cafezal E rodei Ai, ai, como eu rodei Sentindo que a paixão Era por tudo em mim A força de um olhar Nas dores à beira-mar Aos toques do tambor Teu cheiro, teu sabor Embriaga Feito tarubá Recende em teu suor Teu brilho negro, o sol O cheiro da maré As curvas da mulher Os corpos dando nó Te faço um cafuné Morena flor Me leva pro teu mundo Me enlaça num segundo Me ama sobre o mar Uma canoa Ai, ai, que coisa boa O vento vai soprando O vento vai soprando E a gente se espalhando Pelo ar E rodei Ai, ai, como eu rodei Sentindo que a paixão Era por tudo em mim Era por tudo em mim A força de um olhar Nós dois à beira-mar Aos toques do tambor Teu cheiro, teu sabor Embriaga Embriaga Feito tarubá Recende em teu suor Teu brilho negro, o sol O cheiro da maré As curvas da mulher Os corpos dando nó Te faço um cafuné Morena flor Me leva pro teu mundo Me laça num segundo Me ama sobre o mar Uma canoa Ai, ai, que coisa boa O vento vai soprando E a gente se espalhando Pelo ar Arê-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Muito bem, muito bem. A primeira que a gente cantou é Dois Botos, uma composição minha, que a gente fala um pouco sobre, não só de um boto, mas como dois botos, para quem não conhece ainda, tem a lenda do boto aqui na Amazônia. E a segunda foi Negro Sol, do meu querido Márcio Macedo. Inclusive, essa versão já está disponível no Spotify, nas plataformas virtuais. Só não tem ainda, ainda, no YouTube, mas já já eu vou lançar também. Fica o convite para conhecer essas duas músicas na minha versão, Eduardo do Norte. Aqui nós temos o Buiu, o Marcos, o Heraldo, esse aqui é o Banjo Louco, agradecendo especialmente ao governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará. Vamos finalizando nossa live, querendo agradecer a todo mundo que está assistindo, que compartilhou, que está falando com a galera. A gente vai mandar, para finalizar, um carimbó, bem arretado para vocês, de um querido amigo, chamado de Bob da Silva. Utilizando elemento fofo, estica o couro de um ser terrestre, inflama a alma do cabô, caldeirão no terreiro ferro, e o caboclo segue tocando o tambor. Iberinho, o anego, o nagô, é a cultura popular, e a saia girar, saia girar. Veste esse corpo de luz, deixe a sandália arrastar, joga esse peso da cruz, coloca o seu patoal, seu patoal, seu patoal, coloca o seu patoal. Ai, 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 ai Tocar é pra se balançar Utilizando o elemento coro Estica o coro de um ser terrestre Implama a alma do caboclo Caldeirão no terreiro perto E o caboclo segue tocando o tambor Ribeirinho, um anego na dor É a cultura popular E a saia girar, a saia girar Mexe esse corpo de luz Deixa a sandália arrastar Joga esse peso da cruz Coloque seu patoal Seu patoal, seu patoal Coloque seu patoal Ai, 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 ai E o meu tambor pra tremer Quando tocar é pra se balançar Meu tambor pra tremer Quando tocar é pra se balançar Meu tambor pra tremer Quando tocar é pra se balançar Meu tambor pra tremer Quando tocar é pra se balançar Quando tocar é pra se balançar Diff-lustem E o algo b penalty É o que você tem que Vander Eu tenho que resemble O willing прикol Eu tenho que Vampire Cadê a morena, a morena me deixou E uma tapa na minha venda e depois me abandonou Cadê a morena, a morena ninguém viu Estrela da sorte vem do norte do Brasil O meu jaraquinho, farinha com baião Tomou um açaí, daqui não sai mais não O meu jaraquinho, farinha com baião Tomou um açaí, daqui não sai mais não Nem com nojo, moleque doido Nem com nojo, você não sai mais não Nem com nojo, você não sai mais não Cadê a morena, a morena me deixou E uma tapa na minha venda e depois me abandonou Cadê a morena, a morena ninguém viu Estrela da sorte vem do norte do Brasil O meu jaraquinho, farinha com baião Na percussão, Muiú Na outra percussão, Heraldo E no sax, Marcos O meu jaraquinho, farinha com baião Utilizando elemento e fogo E o meu tambor, farinha com baião 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 Cadê a morena? A morena me deixou Deu uma tapa na minha venta e depois me abandonou Cadê a morena? A morena ninguém viu Estrela da sorte vem do norte do Brasil O meu jaraquim, tarinha com baião Tomou um açaí, daqui não sai mais não Comeu um jaraquim, farinha com baião Tomou um açaí, daqui não sai mais não Nem com nojo, moleque do Nem com nojo, você não sai mais não Nem com nojo, moleque do Nem com nojo, você não sai mais não 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 Nem com nojo, você não sai mais não